Armazenada, deitada na geladeira para gelar mais rápido? Mito! A melhor posição para armazenar e gelar a cerveja é de pé, para que a superfície de contato do líquido com o ar seja menor. A cerveja não deve ser servida muito gelada? Verdade! Quando servida em baixíssima temperatura, a cerveja acaba anestesiando as papilas gustativas. O calor pede cervejas geladas, mas sem exageros. O chope é a mesma coisa que cerveja? Sim ou não? Verdade! O chope e a cerveja são sim a mesma bebida. A única diferença é que a cerveja passa por pasteurização, um tratamento térmico que garante maior prazo de validade. Cerveja da barriga? Mito! A ciência já comprovou que a cerveja, se consumida com moderação, não é a responsável pelo aumento de peso nem de gordura abdominal. O que engorda não é a cerveja, e sim os alimentos gordurosos que, às vezes, são associados ao consumo da bebida. Quem bebe cerveja não tem o estilo de vida balanceado? Mito! Assim como o vinho, a cerveja é feita de ingredientes naturais que têm benefícios cientificamente comprovados para a saúde humana. A cevada, que dá origem ao malte e o lupo, que são ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais que fazem da bebida uma aliada na dieta balanceada. O colarinho deve ser bem fino para não desperdiçar o líquido? Mito! A espuma do colarinho ajuda a proteger a bebida da oxidação, impedindo que entre em contato direto com o oxigênio, além de ajudar a manter a temperatura. Dois dedos de espessura é o ideal. A cerveja é uma bebida de baixa caloria? Verdade! A maioria dos brasileiros não sabe, mas a cerveja é uma bebida de baixa caloria. Se comparada com outras bebidas como o ovinho e até o suco de laranja, uma taça de vinho tem 240 calorias, enquanto um copo de cerveja tem 123 calorias. A cerveja de garrafa é mais gostosa que a cerveja de lata? Mito! O produto é o mesmo, não importa o recipiente. Porém, o aroma e o sabor podem ser influenciados pelo modo de conservar e resfriar a bebida. O ideal é manter a temperatura constante, além de evitar a exposição à luz e calor. Não existe copo específico para tomar cerveja? Mito! Para que os diferentes aromas e sabores sejam ressaltados, cada estilo de cerveja pede um tipo de copo adequado. Mas se não tiver um copo ideal, utilize taças de vinho branco. A cerveja é mais saudável que as bebidas destiladas? Como a cachaça e o uísque? Verdade! É consenso médico e científico que bebidas fermentadas, como a cerveja e o vinho, são mais saudáveis que as destiladas. Isso porque a cerveja tem teor alcoólico menor que as outras bebidas, e o álcool é obtido a partir de um processo natural. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se.